Você conhece algum projeto que está ajudando o próximo nessa pandemia? Viemos ao bairro Mangueiras para conhecer um. O Projeto Crescer é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 8 anos e conta com o trabalho voluntário de uma equipe empenhada em ajudar famílias carentes na região do Barreiro. O projeto surgiu há 8 anos atrás, que foi através de uma iniciativa minha e de mais um amigo meu, que foi fazer o Dia das Crianças, mas porém só o futebol. E através daquela brincadeira ali, foi só aumentando mais o dia a dia do Dia das Crianças. Aí hoje mesmo, por exemplo, o projeto em si ajuda as famílias, não só as crianças aqui do bairro Mangueiras e região, pois hoje nós atendemos o Vila Abinho, a Santa Rita, o Petrópolis e várias outras regiões em torno do bairro Mangueiras. Hoje nós temos 160 famílias cadastradas aqui no bairro Mangueiras mesmo e em torno de 800 crianças que vêm até o nosso evento, que é o Dia das Crianças, que tomou uma proporção muito grande. Se alguma pessoa quiser ajudar ou doar, como fazer? Pode entrar no Instagram do projeto, que é arroba projetocrescer.bh, ou Facebook também, que é projetocrescer.bh, e tem também o telefone, que a gente disponibiliza também para as pessoas estarem entrando em contato através de a gente fazer as doações. O telefone é 9173191701722. Além das cestas básicas, o projeto também arrecada roupas e calçados. Em breve, mais famílias serão beneficiadas. Parabenizamos a iniciativa e apoiamos ações como essa. Venha fazer parte dessa história. TV Jornal Milionários. Do barreiro para o barreiro. Tchau. 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 Tchau.